Reta final do programa, o combate à pirataria. Oito mil DVDs e CDs foram apreendidos. A imagem na tela pra você. Ednardo Viana foi mais uma ação da Secretaria de Ordem Pública. Isso mesmo, Juliano, olha só. A gente vê aí nessa operação na Feira dos Importados, ao todo 46 servidores participaram, além dos CDs e DVDs, também foram apreendidas TVs. Cinco pessoas que faziam a venda ilegal acabaram presas. Essas oito mil mídias agora, são oito mil mídias de CDs e DVDs piratas, vão ser destruídas, Juliano. Realmente não tá tendo refresco pra pirataria. E já me falaram, Ednardo, tem mais CD pirata lá na Feira dos Importados? Eu falei, rapaz, tão arrochando lá. É, e outra coisa, Ednardo, quando você compra um CD pirata, seja ele de jogo, de filme, de música, você está abastecendo um comércio por trás daquilo ali, que pode ter sequestro, pode ter tráfico, pode ter contrabando de arma, pode ter tanta coisa por trás daquilo, é melhor juntar um pouquinho mais o cascahinho e comprar o original. Infelizmente, no Brasil, tudo isso é caro, mas vale a pena que você não incentiva o comércio.